Ah! Não sei o que foi isso! Gente, hoje eu tô na Disney aqui, na Disneyland da Califórnia. É que tem duas Disneys, é que tem dois parques, que é o California Adventure e o Disneyland. Hoje vai ser dia de Disneyland, que é uma coisa mais Disney mágica, sabe? O outro é mais aventura mesmo. Então, vamos começar o nosso passeio, acabamos de entrar aqui. E eu vou filmar o meu dia inteiro pra vocês. E eu espero que vocês gostem mais, assim, do que vocês gostam. Vamos mostrar o Disney daqui, né? Que a Luara teve uma dificuldade de achar um vlog. Nossa, assim, gente, eu achei alguns vlogs, assim, o do Igor, se eles ainda dá pra ver bem. Só que não tem muitos, assim, é mais na Disney de Orlando. Então, eu vou filmar pra vocês verem exatamente como é a Disney daqui. Aqui é logo a entrada, que a gente já vai passar. Aí agora eu vou tapar a minha mãe, porque ela não quer aparecer. Ah, ela tá aparecendo, caceta. Não é essa? Não, eu gostei dessa. Ah, não, muito simples. Gente, né? Tem que pegar a mais pá de todas. Eu achei essa muito simples. Tá, eu já tenho uma parecida com essa, então... Não. Olha que eles iam ficar distorcido. Muito lindo, né? Isso não é feito à mão? A gente não tem a mão. Não pode? Não, acho que não. Isso é feito à mão. Isso é pintura. Ah, mó lindo. Minha mãe não deixou nem eu botar à mão. Gente, a Disney, como sempre, tem basicamente, assim, a mesma estrutura, que é linda. Bora, já vai entrar na fila aqui pra falar com a Minnie. Eu tô achando super vazia. Eu tô achando vazia, você não tá, Lu? Sem dar de boa. É, porque a gente tem muita sorte, então fechou. Olha que pequenininho, o castelo, que fofo. É, mãe, mãe. Gente, eu tô na fila aqui pra tirar foto com o Mickey, porque eu já fui na outra Disney de Orlando três vezes e eu nunca tirei foto com o Mickey. Tipo, nunca fiquei na fila pra tirar foto com o Mickey. Mas agora a gente vem aqui e vai tirar. Olha que linda a tiarinha dela. Ó, vem com ela, né? E é uma doce. Aqui você tem a foto que ela tirou. Vamos ver se tá gravando a camisa. Não sei se deu certo, porque a mulher... É muito rápida. Não, tipo, eu falei assim, ó, só pra foto aí ele foi rápido, assim. Eu falei, a foto aí ele... Tá, não sei se deu. Tá, vamos tirar outras fotos. A gente vê o que compensa. A gente tá indo numa loja. Minha mãe foi no banheiro e eu tô indo numa loja caçar roupa pra mim. Tipo, só uma blusa, porque eu tô com a mesma blusa que eu tava usando uns outros dias aí, que eu não lembro quando foi. Mas a gente tá caçando. Olha, eu vou entrar nessa loja. Gente, eu amei essa orelha. Sério, é muito linda. E ela é durinha, ó. Não é que você liga, né? Tá, entramos aqui... Entramos aqui eu e vocês, né? Porque minha mãe tá no banheiro. E aí, se eu achar alguma coisa bonita... Ai, gente, olha que linda. Eu quero me sentir uma princess. Ai, gente, eu quero. Ai, a gente vem pra Disney e se sente com 3 anos, porque... Ai, eu quero. Olha essa, que bonitinha. Só não cabe na minha cabeçona. Ai, doeu muito. A gente tenta ser em princesinha, mas não sabe nem colocar o tiago. Então eu quero. Tá bem fofinha. Mas você não vai usar, sabemos. Ai, que fofo. Vamos. Gente, as lojas aqui são assim, absurdamente sedutoras. Dá vontade de levar tudo, porque é tudo muito fofo. Olha a do mainha. Gente, a gente tá indo agora na minha montanha-ruta preferida de Orlando. E eu não sei se aqui vai ser também legal. Mas eu vi no vídeo e ela é muito bonita por dentro. Então, gente... A gente vai passar em frente ao castelo, vai filmar pra vocês também. Ele é bem menor, mas ele é muito fofo. Ai, é fofinho, gente. É o castelo da Aurora. Aqui é aquele clássico... Aquela estátua do Walt Disney. O Walt Disney já pisou nessa Disney. O Ares faz nadadas no chão. Gente, tem patinho. Que fofo. Ele tá sozinho, patinho. Muito bonitinho. Muito fofo, né? Muito fofo. Por enquanto, a gente só viu e comeu. Mas pra nós, só de estar aqui é maravilhoso. Comprou, viu e comeu. Comprou, viu e comeu. Não fiz em nada. Olha lá, gente. O barco igualzinho. Quem lembra do final do filme? Não sei se é o final, mas no filme da Princesa e o Sapa aparece esse barco. Só que agora tem outro barco também. Quero em todos. Eu quero em todos também. Eu acho que a gente vai passar o dia inteiro aqui. Vamos nos barcos. Vamos em tudo. Gente, já estamos aqui na fila da Big Thunder Mountain. Eu acho que é muito lindo isso. Parece lá, mas gente, eu acho que é pra simbolizar lá. Eu não sei. Eu amo essa montanha-russa, que é super light. Pra quem tem medo, tipo eu. Tipo eu também. Ela é muito tranquila. E ela é toda temática nesse universo country. É muito legal. Acho que já é outra coisa que eu também amo. Porque eu amo esse universo country. Olha só. Gente, nem tem morango. A gente já tá aqui, ó. Muito rápido. Ai, tô com medo da minha mãe derrubar meu celular, gente. Não vou derrubar, não. Cuidado, mãe. Fica tranquila. Fica curativa, hein? Fim, por favor. Não vai! Não vai, não vai, não vai! Ai, eu quero mais água! Ah! 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 Tá me dando uma raiva e não tá se rouvindo! Tá me dando uma raiva e não tá se cagando! Tá me dando uma raiva e não tá se cagando! Eu não consigo fazer nada muito! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que é a parte mais fofa do parque Tipo assim, tem o Fantasyland Que é a parte mais infantil, mas esse é tipo Mais fofo E agora? Que coisa? A boca dela Vira pra mim Agora eu não podia entrar com comida aqui que ela fez Enchei tudo na boca Você acha que ela jogou fora? Que ela dispensou? Nem coube, mas eu vou comer Vamos no Piratas do Caribe, a Luara nunca foi Talvez pequenininha, né? Já fui da primeira vez que a gente vai pra Disney Só Então vai ser novidade pra ela Eu adoro esse brinquedo Eu gosto dos brinquedos que tem magia A gente acabou de entrar no Brinquedo do Piratas do Caribe A gente tem um restaurante aqui dentro, sério Queria muito comer aí Sit closer together And can you go running in as new Sim Coรante O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente saiu lá do... qual a gente foi? Piratas do Caribe. Eu gostei, gente. No começo tem duas quedas, mini quedas. Eu pulo vários de próprio. A gente saiu lá do... Se não der direitos, a ideia aqui, tirando as pessoas atrapalhando, é assim, ó, o parque fechou, né? Então agora essa multidão vai embora. Por essa rua. A Luana não conseguiu comer os donuts dela e ela tá fazendo um clipe. Gente, fim do dia. Estamos mortas, mortas, mortas. A gente não mostrou a Disney toda, lógico, mas assim, a gente mostrou os principais pontos que achou mais legal. E eu não sei se esse vídeo vai se juntar com o nosso... É mentira, a gente se perdeu vários... Que é essa, Beto? A gente se perdeu muito. A gente se perdeu muito tempo. A gente, deixa eu falar, a gente já conhece a Disney ou a outra, mas a outra é bem maior. E como a gente já tá acostumada com a outra, a gente veio pra cá, achou que a gente ia abafar, porque a dessa daqui é menor, mas não, a gente se perdeu horrores. Enfim, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se ele vai se junto com a outra Disney, mas é isso. Um beijo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Eu amei, gente. Queria ficar mais tempo aqui. Aqui tem vários vídeos agora aqui, ó. Todos esses são da Califórnia. Vão assistindo. Ah, é. Cliquem aí na tela aleatoriamente ou, sei lá, vai entrando no meu canal e vai assistindo se você ainda não assistiu os outros vlogs, porque estão muito legais. E é isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Los Angeles, Califórnia, enfim, tem bastante coisa, então... Tá difícil? Como esse cabelo, hein? Gente, a gente veio num restaurante que criança não paga, né? Ó a Laura, pagando de criança. Tô brincando. Aqui criança não paga mesmo. E ela tá brincando porque ela quer. Tipo... Eles acham que ela tem 10 filhinhas. Não comendo nem uma jumenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.